Desse jeitão todo, vamos aí. São informações pra salvar a sua pele na hora da prova, bicho. A prova tá aí, comércio de eleição federal domingo, você tem uma semaninha só. Agora é a hora dos 10 papéis. O programa inteiro eu tô chamando, agora é a hora. Você que ligou sabe que está concorrendo a 10 papéis. O ganhador de hoje, ou melhor, a ganhadora, cara, é só mulher, a mulherada mandou esse programa, ligou de novo. Luana Joy, de 15 a mim, Luana Joy. Ela mora no bairro de bolsa, e fica o primeiro ano do ensino médio, do antigo segundo grau. Pois bem, meus parabéns, fale com a nossa produção, venha aqui pessoalmente, me liga, sei lá, se eu preciso da minha autorização. Isso você vai ter que se virar. Venha aqui, pega a autorização do cata pra você ir lá comer 10 pastéis. 10, você pode ir com quem você quiser. São 10 pastéis pra você, Lu. Obrigado por ter participado. Um abração. Um abração. Um abração. Um abração.